Olha só, agora eu tô indo pra Criciúma, quem tá chegando é Vinícius Siglitz, que traz pra gente a informação de que a SIDASC, gente, confirmou a morte de um leão marinho por gripe aviária. Pois é, é o primeiro caso em mamífero registrado aqui em Santa Catarina. É isso, né, Siglitz? Muito boa noite pra você. Exatamente isso. Boa noite a você, Márcia. Boa noite a todos ligados no Dê Notícias. Bom, esse caso aconteceu lá na praia de Garopaba, no dia 18 de outubro. Lembrando que o animal foi visto por um projeto de monitoramento de praias, que então comunicou a SIDASC. O estado só havia detectado a gripe aviária em pássaros silvestres até então. Desde maio, quando foi confirmado o primeiro caso no país, foram registrados, então, 135 focos da doença. Segundo a presidente da SIDASC, a Cérez Regina de Matos, não há influência dos casos nos produtos comerciais. O caso mais recente da gripe aviária em uma ave silvestre ocorreu com um atobá pardo, encontrado morto em Itapuá, no litoral norte do estado. No dia 15 de julho, inclusive, nós tivemos aqui em Santa Catarina, o primeiro caso de influência aviária em criação de subsistência foi aqui no sul do estado, na cidade de Maracajá. A SIDASC ainda divulgou algumas orientações, do qual o público deve ter ao encontrar animais marinhos. Evitar esse contato com os animais marinhos, principalmente lobos e leões marinhos. Ao encontrar esses animais feridos ou descansando na praia, nos costões ou também nas praias, não se aproximar. E ainda se o animal estiver morto, você pode avisar a SIDASC pelo telefone 0800-644-9300 ou então chamar a polícia ambiental fazendo o seu papel de cidadão. Márcia? Com certeza. Valeu, Siglitz. Obrigada pelas informações. Bom final de semana pra você. Até segunda. E aí